Oi gente, boa noite, tudo bom? Então hoje vamos falar sobre comportamento animal. Espero que vocês aproveitem bastante. Vamos lá. Peraí. Não, não tá indo. Eu tô sentindo. Oi? R-A-P-H-A. Voltei. Rafa, não tá indo. Pede aí pra te chamar. Ele tem que entrar na live. Peraí, bora ela chamar aqui. Manda mensagem. Direct. Vou só convidar aqui, viu gente? Rafa, boa noite. Peraí que a gente já começa. Oi, Raquel. E aí, tudo bom? Seja bem-vinda. Oi, Dê. Diego, boa noite. Deixa eu chamar aqui, Rafa, de novo. Ah, entrou. Opa. 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 Boa noite. Tudo bem, beleza. Boa noite. Como é que tá? Boa noite. E aí, como é que você tá? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui. Voando. Que bom. Cheio de bola. Que honra ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Fico tanto quanto feliz em saber que algumas outras pessoas também conhecem a gente. Que a gente é banquista em diversos outros lugares. Muito obrigado mesmo. Valeu. Ah, é uma honra. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Letícia, né? Eu sou veterinária. A gente mora aqui na Bahia, em Boerarema. E tenho um canil de budoga francês. Né? Então, assim, eu acho que vai ser bem aproveitoso, né? A gente vai aproveitar. Acho que vai ser bem interessante essa live pra gente também, né? Eu tô pra poder aprender também com você. Viu? Boa. E pronto. E se apresente. Fale um pouquinho pra gente de você. Bom, pra quem... Se alguém já me conhece, eu fico feliz aí. Escreve aí pra gente no chat. Ah, eu já conheço o Rafa. Eu já sigo o Rafa. Se alguém ainda não me conhece, também tá tudo bem. Eu sou o Rafa Leixo. Trabalho com adestramento e comportamento de cães. E há anos eu venho ensinando as pessoas a educarem, se relacionarem, melhorarem suas relações com seus cães. E há mais ou menos uns, acho que cinco anos. Já há quatro, cinco anos que a gente tem o Manual do Cão Ideal, que é o meu programa de aulas totalmente online, né? A gente já transformou aí mais ou menos umas três mil e poucas vidas. Pessoas que já passaram por aqui e já tiveram grandes evoluções com seus cães aí na parte comportamental, adestramento e tudo aí que a gente pode ajudar. Então, esse é um pouquinho do Rafa. Já tive, sou especialista também em cães de detecção. A minha cachorra, uma das minhas cachorras, a que mora aqui direto comigo, faz... A gente participa de um projeto de detecção de Covid. Tenho outros cães que fazem outro tipo de detecção. Sou um especialista em detecção também. E, pô, tem programa na TV, tem bastante coisa aí envolvendo aí, bastante coisa. Mas eu tô aqui hoje pra responder perguntas, ajudar vocês, a galera que segue aí vocês, a galera da vitaminária que tem problemas em comportamento e assim sucessivamente. A gente geralmente faz um trato aqui. Se tiver aluno meu, escreve aí no chat, se manifestem os alunos. E eu faço um trato geralmente, quando eu faço as lives com a galera, que eu preciso fazer essa live que a pessoa tá dedicando o tempo dela aqui com a gente, né? A gente precisa fazer valer a pena. Então, eu faço um trato com a galera que é o seguinte. Se eu, ou a Letícia, a gente falar que alguma coisa que... Que você tira uma baita sacada que isso vale muito a pena, você vai fazer uma chuva de coração. Aí, no seu Instagram, tem um coraçãozinho, você faz uma chuva de coração. É aquela sacada que vale a live, sabe? Então, se em algum momento a gente falar alguma coisa que fez sentido, ó, faz uma chuva de coração aí que já valeu a live, já valeu o seu tempo. E a gente também vai ficar feliz aqui. Então, Le, quando você vê aí uma chuva de coração assim, subindo, é porque a gente falou algo que fez muito sentido pra alguém. Ah, que ótimo. Aí, agora mesmo subiu aqui, vai. É, subiu aqui também. Eu fico muito... É um estímulo positivo, né? Vamos falar que é um estímulo, um reforço positivo aqui pra gente quando vocês fazem isso. Não, é isso mesmo. E assim, Rafa, eu tava pensando mais cedo, né? Falando que se a gente puder ajudar pelo menos uma pessoa, eu acho que essa live já vai valer a pena, né? Tanto a pessoa quanto o seu animal e aquela família ali, eu acho que já vai valer super a pena nossa live. Sem dúvidas. Se a gente puder... É muito, né, do que a gente faz aqui dentro do meu Instagram, né? A gente entrega muito conteúdo gratuito e esse conteúdo gratuito já ajuda muita gente. Mas, óbvio, né? Eu não sou hipócrita. A gente faz um conteúdo gratuito pra pessoa ativar a cabeça dela e falar, Nossa, cara, caramba! Nunca tinha pensado nisso. Como isso pode mudar a minha vida e etc. E ela entender que a relação dela com o cachorro dela pode melhorar se ela tiver mais, se ela seguir processos, se ela seguir passos, né? A gente fala muito sobre meta e metodologia, né? Sim. Eu tenho uma meta com o meu cachorro, que é dele ser um cachorro bom, um cachorro legal, um cachorro que não destrói a minha casa, um cachorro que não faz sentir no lugar errado, que eu consiga receber as pessoas. Cada um tem a sua meta com o seu cachorro, né? E ela depende da pessoa. Tem uma que tem uma meta X, outra que tem a meta Y. Beleza. Entendemos a sua meta. E qual é a sua metodologia? E aí a metodologia, ela é o caminho pra chegar na meta, né? E é isso que eu faço aqui. Eu levo... Às vezes a gente fala difícil, ah, metodologia. Eu levo, eu gosto de resumir e falar que eu levo o passo a passo pra pessoa chegar no objetivo que ela precisa. Então, esse é o grande intuito aqui do Manual do Cão Ideal e, óbvio, do meu programa de aulas, que é ajudar as pessoas aí a terem relações melhores com seus cães. Ah, que ótimo. Então, eu separei aqui algumas perguntas, né, que a gente sempre vem recebendo no Instagram. Recebo de tutores, né, do nosso canil. Então, eu acho que... Então, eu vou começar, tá? Tá, nada bem. Aí eu vou fazer o possível aqui pra ajudar todos que perguntaram. Ah, pronto. Bora. Então, a primeira pergunta que às vezes me falam é que se tem alguma idade ideal, né, pra gente começar o adestramento ou tem pessoas que acham que só vai funcionar quando o animal ainda é filhote, né, como é que funciona? Tá, legal, show de bola. Eu vou falar antes dessa pergunta, vou falar, tá? Eu divido a metodologia passo a passo do Rafa aqui. Ele é dividido em duas partes. Educação e ensino. Educação é o que a gente tem aqui. Boa noite. Fala, seu João da padaria. Como é que o senhor tá? Tudo bem? Não pode pôr o pé na mesa. Saber se vestir em um determinado local. Não vou num casamento de bermuda. Coisas do tipo. Então, isso é educação, que é o primeiro ponto que a gente tem com... O que a gente deveria fazer com o nosso cachorro? O que que é a educação do nosso cachorro? Não destruir, não pular, não latir excessivamente. É uma educação. E o segundo ponto é o processo de ensino. O que que é o ensino pra gente? Português, matemática, geografia, você veterinária. E, né, a gente vai evoluindo os ensinos. Com o nosso cão, a mesma coisa. Senta, deita, junto, fica. Isso é ensino. E aí você pode perguntar pra todas as pessoas que têm um cachorro. se os cachorros são educados e ensinados. A maioria deles, ou quase 90%, 95%, são ensinados. Eles sabem sentar, sabem dar patinha, sabem deitar. E fazem até outros truques mais difíceis. E quando você pergunta sobre educação, as pessoas travam. Tá? Então, entendido isso, show de bola. Quando eu devo começar? Tenho uma idade? Não tenho uma idade? Como é que funciona? Todo... Eu gosto de falar que toda a interação com o seu cachorro é momento de treinamento. Toda a interação. Tudo que a gente tá interagindo, tudo que a gente tá fazendo com o nosso cão, a gente tá mostrando algo pra ele. E aquilo pode ser usado lá na frente. Então, né? Hoje, a gente... Eu tô seguindo uma linha de conteúdo lá no meu Insta, que é de pegar esses vídeos memes, que bombam na internet. E a maioria deles é fazendo e tem... As pessoas tendo comportamentos inadequados com os seus cães. E mostrar e passar pra quem me segue ali, pra quem tá me vendo, que aquilo é errado com o cachorro. Que aquilo vai trazer problemas pro seu cachorro. Pro seu relacionamento com o seu cachorro. Tá? Então, quando a gente fala sobre quando começar, eu gosto de dizer que antes mesmo de você ter um cachorro, é o momento de começar. Quantos por cento das pessoas que antes mesmo de ter um cachorro vão começar? 0? 0,1. Sabe? É muito pouco de ter essa consciência. Tipo, putz, eu preciso... Eu quero ter um cachorro. Mas antes de eu ter um cachorro, eu preciso aprender um pouquinho de como é que é ter um cachorro. Porque, né? Se eu não sei nada, aquilo vai ser uma bomba relógio na minha mão. E eu não vou saber desarmar. Então, o ideal é que eu saiba um pouquinho. O que é saber um pouquinho? Pô, vai ali. Hoje a internet ajuda a gente de tantas formas, né? Por que a gente só vai usar na hora do problema? A gente pode usar a internet antes do problema, né? Prevenção. Então, eu gosto de dizer que antes mesmo de ter um cão. Rafa, fudeu. Não tenho um cão. Já tenho cachorro e tô com problema. Cara, não deixa pra amanhã porque você pode começar hoje. Quanto antes você começar, melhor vai ser a sua vida e a sua relação com o seu cachorro. Então, não espera, né? Às vezes, antigamente... Olha eu falando, né? Quem vê pensa que eu sou velho. Eu não sou velho, mas eu sou... Os meus primeiros ensinamentos foram das metodologias antigas, que já não se usam mais. É bem mais old, né? A gente pode chamar de a escola antiga do adestramento. Hoje ela caiu por terra, né? Os estudos científicos vêm provando cada vez mais que as metodologias antigas e empíricas não funcionam. Ou que funcionam sem base, né? E a gente foge disso, né? Tipo, ah, eu fiz e deu certo. Putz, isso pra mim é péssimo. Não. Por que que deu certo? A gente tem que ter uma base pra entender. E quando a gente fala sobre isso, você não... Antigamente, você precisava esperar o seu cachorro ter seis meses pra começar o adestramento. Sim. Já ouviu? Já ouviu essa? Já. Quando tiver seis meses, eu começo. Só que esse cachorro chegou na sua casa com três. Você ficou três meses, são noventa dias ali. Você ficou noventa dias sofrendo o seu cachorro. Até você começar um processo de adestramento. E o processo de adestramento antigo, ou mais old, ele é o processo de ensino, né? Senta, deita, junto, fica. Dentro da metodologia, dentro do passo a passo do Manual do Cão Ideal, a gente vai trabalhar com senta, deita, junto, fica, depois que o seu cachorro já tá educado. Que ele já sabe se comportar, que ele não late, que ele não destrói, que isso... Então a gente resolveu a educação, a gente entra com o ensino. Tá? E antigamente não. Era, ó, seis meses, aí você começa a ensinar o cachorro a sentar. E aí, né, a gente começa a entender que a necessidade das pessoas mudou muito, né? E hoje as pessoas não têm essa necessidade. É óbvio, putz, o adestramento, o ensino, ele é fantástico. É excelente que todos os cães saibam sentar, deitar e entre outros comandos. Mas ele entra como segundo ponto, segundo plano na necessidade das pessoas. As pessoas querem passear de boa, né? Querem sair com seus cachorros e passear tranquilamente. Querem chegar em casa e a casa não tá destruída. Isso que as pessoas querem, o adestramento, né? O senta, deita, junto, fica, ele entra no segundo plano. Pô, se o meu cachorro não destrói, não late, não machuca ninguém, eu consigo passear com ele? Agora eu vou buscar o adestramento. Então, a sua pergunta é excelente, é fantástica. Só que ela traz, eu englobo ela em várias outras, né? Eu desmembro ela e depois eu trago ela de volta pra gente entender o porquê dessa... Eu tenho muitas crenças, né? Então, tipo, por que o Rafa tem essa crença? Pra eu trazer essa crença e falar que você pode começar agora, a qualquer momento, antes mesmo de ter um cachorro, eu preciso explicar o porquê. Senão você vai falar, putz, mas ele falou que posso começar agora, mas eu não posso, ele não contextualizou o negócio. Então, por isso que a gente deu essa surfada no assunto, mas a pergunta é muito boa. Então, finalizando, quando você quiser, quanto antes você começar... O melhor dia pra você ter começado foi ontem. O segundo melhor dia é hoje. E antes de ter o animal, principalmente, né? É, porque nesse momento, vamos supor, tá? Que eu tenho uma vida que, pra mim, se encaixa um perfil de cachorro. Se a minha vida encaixa um perfil de... sei lá, a gente vai falar de um cão de... Vou falar do meu cachorro, que é um cão de pastoreio. Beleza. E aí eu faço uma escolha, talvez, mais emocional e não tão racional, eu posso não entregar uma qualidade de vida pra esse meu cachorro que eu escolhi, sabe? E vice-versa, tá? Eu tô falando da minha vida, tô pegando o meu caso aqui. Mas vamos falar de uma pessoa que tem ali um perfil pra ter um bull, um bulldog francês, e ela não vai conseguir entregar o que o bulldog francês precisa, sabe? Então, por isso que eu falo que é o antes. Quanto antes, e até antes mesmo de você ter o cachorro, você vai dar o melhor pra esse cachorro, né? É, cara, eu falo que... Até faço essa pergunta pra galera. E aí a gente responde essa pergunta no final. Mas pensa aí, pra quem tá assistindo a gente. Você escolheu ter um cachorro pra fazer ele feliz? Ou pra ele te fazer feliz? E depois eu respondo essa pergunta. Mas vamos lá. Vamos, vamos lá. Então, o que... Vamos pra outra pergunta. O que a gente deve fazer ou não fazer quando chega um filhote na nossa casa? Tá, beleza. O que a gente não deve fazer, principal, é o que a gente não quer que esse filhote faça quando ele for um cachorro adulto. Então, a gente não vai fazer com o filhote o que a gente não quer que ele faça quando adulto. Muita gente, quando chega o filhote... Cara, o filhote vai chegar mordendo tudo. Gosta de brincadeira de mordida e tudo mais. Tem a troca de dentes. Tem um monte de fatores por causa da brincadeira de morder. E a galera estimula aquilo, brinca com aquilo. Né? Tem gente que vai ali fazer o jiu-jitsu, né? Eu tenho vários alunos que... Ah, eu brincava de jiu-jitsu com o meu cachorrinho. Com o meu... Bom, beleza. E aí chega uma hora que aquele cachorro que você fazia aquela brincadeira ali com ele, que pra você era uma brincadeira. Ali na frente, tá? Não vou falar ali na frente não, muito longe. Vou falar pouco tempo depois. Aquele cachorro não gosta... Lembra do jiu-jitsu que você aperta o pescoço, que você aperta o cachorro? Aquele cachorro não gosta de um toque. Ele não gosta, ele não deixa você encostar. Ele não deixa você pegar ele mais nas partes de trás. E aí você vai falar... Aí a pessoa vem e fala... Putz, Rafa. Mas antes eu brincava disso. Mas, cara, pro seu cachorro... Essa brincadeira é um ensino. Pra ele, você tá mostrando pra ele que isso não é legal. Tá? Então, o que não fazer é sempre isso. Então, você não vai fazer com o seu filhote o que você não quer que ele faça quando ele for adulto. Tá? Eu falo muito do sofá, né? Ai, mas é filhotinho. Deixa ele subir no sofá. Cara, a casa é sua, o cachorro é seu. Tá tudo bem. Se você deixa, quer deixar, não sou eu que vou falar que não pode. E não tem essa de não pode. É muito subjetivo o adestramento, né? O que pode, o que não pode. O que pode na minha casa, pode ser que não possa na sua. Né? Então, ele é subjetivo. Tá? A gente precisa saber o tudo pra gente ver o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, o filhotinho geralmente a gente dá toda essa liberdade, né? Deixa subir no sofá, deixa isso, deixa aquilo. Daqui a pouco, aquela liberdadezinha que você deu, hum, aquele bichinho criou asa, tá malandro, já entendeu que ele pode tudo e aí você perdeu a mão, né? Uma das coisas que eu recomendo pra galera é, cara, deixa pra dar o suprassumo, né? Então, vamos falar que o sofá é o suprassumo. Quando o seu cachorro estiver pronto pra receber o suprassumo, né? E às vezes o cachorro não tá pronto pra isso. Porque ele acabou de chegar, aí você já pum, sofá, pum, já isso, pum, já aquilo, pum, quarto do brinquedo. Aí o cachorro com aquele, sabe? Então, o seu cachorro não tá pronto pra isso. E aí quanto menos, quanto menos, olha, isso é uma coisa muito legal que eu falo pros meus alunos. Quanto menos no começo você der, lá na frente, o mínimo vai ser muito reforçador pro seu cachorro. Fica mais fácil de você recompensar o seu cachorro. Porque lá atrás você mostrou que ele com pouco vai ser feliz. E agora, quando você dá um pouquinho a mais, ele fala, meu Deus do céu, isso aqui pra mim, ai, nunca tive isso. Fantástico. Sabe? E às vezes a gente tem essa cabeça do tipo, putz, preciso fazer um de tudo. E não necessariamente, tá? Óbvio que a gente vai ter cada contexto, cada cão e assim sucessivamente. Mas não necessariamente. Sim. O filhote seria como uma criança, né? A gente não pode chegar e deixar ele fazer tudo, liberar tudo, só porque é um filhote, né? Porque como se fosse uma criança. Ah, deixa ele fazer, é uma criança. É um filhote só. Deixa ele sair mordendo tudo, né? Então, isso não pode acontecer, né? Eu digo, por eu ter um filho de um ano e seis meses agora, ter um cão e uma criança é muito parecido. Muito parecido. Antes eu falava isso e eu falava, cara, mas eu tenho que parar de falar isso porque eu não tenho filho, né? Mas hoje eu vejo o quanto é parecido. O Henrico tem uma rotina, a Scully tem uma rotina de alimentação, o Henrico tem uma rotina de gasto de energia, o Henrico tem uma rotina de gasto de energia. Eu consegui vincular os dois, né? Então, eu faço o gasto de energia dela e levo ele junto comigo, o gasto físico, né? Cara, igual você falou, né? Sim, é muito parecido. Muito parecido mesmo. Óbvio que tem coisas que são muito diferentes, mas em muitas coisas é muito parecido. Muito parecido. A gente só... As pessoas precisam entender que... Eu falo palavrão pra caramba, tá bom? É foda quando a gente fala, é muito parecido que as pessoas acham. Não, então eu vou tratar o meu cachorro do jeito que eu trato o meu filho. Não. É muito errado. Porque com uma criança você tem uma conversa, ele já te entende muito mais fácil. Com um cachorro é diferente. A leitura do cão pra gente e da gente pra ele é completamente diferente. E isso é um dos pontos que estragam muito as pessoas com os seus relacionamentos com os seus cães. Elas acham que eles entendem igual uma criança. Só que não. Sim. Pois é. Pois é. Vamos lá. Eu, no caso, assim, como criadora, assim, graças a Deus, eu não recebo reclamações de que ah, o filhote tá mordendo, o filhote tá acabando com tudo, tá acabando com a sandália, com os móveis. E assim, e isso eu acho que é um ponto positivo da socialização que tem desde mais cedo, né? Lá no filhote, aquela convivência com a mãe, a mãe que vai ali ensinar o que é certo e o que é errado. Então, isso acaba resultando também no comportamento que ele vai ter nas suas futuras casas, né? Mas, uma pergunta... Não, pode ir, pode ir. Eu ia falar assim, então assim, graças a Deus, e isso não é uma reclamação que eu recebo com frequência, né? Mas, quando o animal chega na casa, a primeira coisa que eles me perguntam é Letícia, como que eu vou ensinar pra ele fazer xixi no lugar certo, pra ele fazer cocô no lugar certo? Me dá algumas dicas aí, porque é filhote, né? Então, o filhote come, ele vai ali defecar, ele vai fazer cocô, ele bebe água, ele vai fazer xixi, ele acorda, ele vai fazer xixi. Então, assim, e é filhote, né? Então, se deixar, ele vai fazer mesmo pela casa toda. Então, assim, uma dica, né? Que eu possa dar dano também pros meus futuros. Quando a gente fala sobre xixi no lugar errado, a gente tem que entender que não... Primeiro, pro cão, não existe lugar errado, né? Se a gente for pegar o comportamento natural do cachorro, ele não tem banheiro. Ah, peraí que eu vou no banheiro aqui no mato. Não tem essa, né? Então, o xixi cocô é no lugar errado pra gente. Então, é um condicionamento que a gente precisa e a gente necessita que o cão faça. Essa é a primeira coisa que tem que ficar super clara na cabeça das pessoas. Nenhum cachorro vem sabendo fazer xixi cocô no lugar certo. Pronto. Pronto. Acabou. Você tem que ensinar. E não é comprando... Ah, xixi pode, xixi não pode. Ou então... Ah, eu vou comprar. O pessoal vem aqui e fala assim... Ah, comprei o tapetinho, meu cachorro não sabe fazer. Gente... O cachorro não é assim que vem... É um botão ali que você aperta... Fazer no tapetinho... Programou e vai e faz. Não, ele não faz. Ele não sabe. O cachorro não tem essa de xixi cocô no lugar certo. A gente que ensina. A gente que modela. A gente que condiciona isso. Tá? Como dica principal... Se a gente pegar um filhote... A gente pode falar que ele vai fazer xixi de cerca de 18 a 24 vezes no dia. Xixi, cocô, entre... Sim. A cada mais ou menos uma hora vai ter um xixi e um cocô por ali. Ou xixi, ou cocô, ou cocô, ou não tem xixi. Então, você tem ali 18 a 24 vezes no dia pra treinar o seu cachorro. Rafa, é muito, é muito, é muito. Com o tempo isso vai diminuindo. Obviamente o cachorro vai ficando mais maduro, vai segurando muito mais o xixi. Tá? E com os processos de ensino também as coisas vão melhorando. Mas uma das recomendações que eu faço é não liberar a casa inteira pra esse cachorro no momento da chegada. Não liberar. Você manter ele ali no ambiente onde você programou, onde você gostaria que fosse um ambiente ali de xixi e cocô. Porque a probabilidade dele fazer ali é muito grande. Pensa que de 24 horas ele vai fazer 18. E se ele não estiver ali, ele vai errar muito. Ou seja, vamos trabalhar no acerto e não no erro. Sim. Porque se o cachorro erra, putz, você perdeu uma chance. Aí se o cachorro errou 3, 4, 5, 10 vezes no dia, você perdeu 10 chances de processos de acerto. Né? Então, eu falo sim. Mantenha o seu cão ali naquele ambiente onde é o ambiente que você destinou como banheiro. Né? Eu recomendo a utilização de tapete higiênico. Não recomendo jornal. Tá? Usa o tapete higiênico. Porque ele é melhor pra limpeza, ele é melhor pro cachorro, pro reconhecimento do cachorro. Ele não espalha o xixi, né? O xixi não corre, né? Joga água no jornal. Ela samba, né? Eu gosto de falar que ela samba a água. Ela não fica ali, né? Bonitinha, redondinha. Então, eu recomendo o xixi e o cocô. A utilização do tapete higiênico. E se você tiver um espaço ali, uma área com grama, putz, melhor ainda. Pro cachorro mais natural ainda. Obviamente. Então, já que a gente tem vários horários de banheiro, né? Como você falou. O cachorro vai dormir, vai acordar, ele vai fazer. Ele vai tomar água, ele vai fazer. Ele vai comer, ele vai fazer. Você usa esses horários principais pra o cachorro estar ali. E após feito, você dá acesso à sua casa. Porque você tem ali mais ou menos uma hora de tranquilidade que não vai ter um xixi. E logo que esse processo vai voltando, você já... Opa! Vou levar ele pro banheiro de novo. Mantenha ele lá. Fez. Você dá esse acesso. E aí, a gente... Quando ver o cachorro fazendo, né? Reforçar positivamente. Quando não ver, mas estiver ali... Então, por isso que o tapete higiênico ajuda muito. Né? Se você põe um tapete ali, aí você viu que tem um xixi. Beleza. Tem dois xixis. Opa! Ele fez um xixi que eu não vi. Aí, você deixa o seu cachorro ficar ali com você de novo. Traz ele pra dentro do ambiente. Pra dentro da casa. Se for um espaço de fora. Se for um espaço de apartamento, né? Que a gente vai ter o tapetinho. Deixa ele ter o acesso ali à sala. Coisas do tipo. Mas depois você já... É sempre pensando. Fez. Vai ter contato. Não... Tá chegando o momento de fazer de novo. Eu vou botar você ali no banheirinho. Tá? E um dos pensamentos que eu gosto de falar pra galera é o seguinte. Gente. São poucos... Poucos... É pouco tempo que você vai ter que ficar nessa... Nessa demanda ali do xixi, do cocô. E... E ele vale a pena. Porque pensa, cara. Seu cachorro vai viver pelo menos 10 anos. Pro resto da vida. É, então. Pro resto da sua vida ali. Dois meses. Que seja seis meses. Vai valer a pena. Dez anos, né? A gente tem... Eu tenho muitos resultados aqui com xixi. A gente... Eu aplico um... Um passo a passo. Uma metodologia onde a gente faz a superfície e ambiente. Né? Então a gente trabalha superfícies e ambientes. E... Eu tenho resultados de três dias. Tenho resultados de sete dias. O cachorro em três dias já sacou o que tinha que ser feito. Sete dias já fazendo xixi no lugar certo. Sim. E... E tipo, vale muito a pena, sabe? Eu vejo a bonara sofrendo com xixi e vou comer no lugar errado. Eu falo, gente. Pelo amor de Deus. Não precisa disso. É tão simples. É tão prático. É tão rápido. E aí esfrega o nariz do cachorro no xixi. E aí bate. E aí dá bronca. E... Meu Deus do céu. É isso mesmo. E... Nós moramos na fazenda, né? Então assim... Essa parte de grama, ar livre, é o que eles mais têm. Então assim... Facilita a minha vida, né? Sim. Mas quando, por exemplo... Quando eu tenho um filhote dentro de casa, eu coloco também o tapete, né? Dou uma área um pouco maior. Coloco uns dois, três. E não... E não retiro logo assim que ele faz. Eu não retiro o tapete. Eu deixo ele fazer assim mais algumas vezes. Umas, duas, três vezes. Até pra marcar o cheiro. Acho que isso também pode ajudar, né? E estimular com que ele vá mais vezes aquele tapete ali. Que já tem o cheiro da urina, né? Pode. Pode sim. Pode ajudar. Não necessariamente você precisa trocar de imediato, né? Ah, já precisa recolher. É até bom que tenha ali um cheirinho que dá uma... Uma estimulada. Mas não é necessariamente isso que vai... Que o cachorro vai aprender. Óbvio. Ah, mas eu vou pegar o xixi do vizinho e vou trazer pra dentro de casa. Não necessariamente isso que o cachorro vai fazer em cima. Né? Então... Por isso que eu falo. O processo de superfície e ambiente, então... A gente vai ter a superfície no ambiente correto. Sim. Que é o ambiente destinado de xixi. Se a gente tem a superfície e o cachorro entende a superfície no ambiente correto, ele vai buscar sempre essa superfície. Com o tempo a gente leva ele pro... A gente vai levando ele pro ambiente correto. Né? Né? Então a gente pode... Né? Até no meio do caminho ali ter alguns pontos de suporte, né? Pontos de apoio. Tipo... Putz. Da sala até a cozinha eu tenho... Da sala até o... Vamos supor. Vai. Vou falar de um apartamento. Da sala até o banheiro da área de serviço eu tenho... Onde o banheiro da área de serviço é o local de xixi. Qualquer lugar certo. Eu tenho um ponto de suporte se o meu cachorro não dá conta de chegar na cozinha. E a gente vai levando esse ponto de suporte até o ponto de banheiro. Certo. Entendi. Perfeito. Tá. É... Recebemos aqui uma pergunta bem interessante nos comentários, né? Que fala assim... Tainá. Tainá fala assim... Tem um pug que se chama Seed. Ele come muito rápido e engasga. Como evitar isso? Tá. Legal. Primeiro, você tem que verificar se a ração que você tá dando pro seu cachorro é a ração indicada. Então, a Letícia tá aqui aí como veterinária. Bate um papo com ela. Porque às vezes a gente tem raça... Tô falando de ração ou alimentação natural, tá? Às vezes a gente faz a alimentação natural de olho, né? No olhômetro. E... E o cachorro acaba ingerindo aquela alimentação muito rápido mesmo. Porque ela não tem uma crocância e assim sucessivamente. Como a ração, da mesma forma. A gente hoje já tem... Eu tive a oportunidade de fazer uma... Fiz uma visita a um evento que tava acontecendo sobre ração. E... E... Nessa visita eles explicaram o porquê de... Porquê da ração, hoje, ela ter vários tipos de formato. Formato. E porquê... Porquê a ração, hoje, ter vários tipos de tamanho. Porquê a ração, hoje, ter vários tipos de... É... De idade, né? Então, tem pra sênior, pra geriatra, pra filhotes. Então, isso é uma coisa que, às vezes, a gente não se atenta. Tipo, ah, eu vou ali, vou pegar essa daqui e vambora. No meio do caminho, a gente descobre que a ração do pug, ela tem que ser... Eu tô fazendo uma suposição, tá? Não sei qual que tem que ser a ração do pug, tá? Só pegando o caso dela. Mas a ração do pug, ela tem que ser quadrada. Ela não pode ser redonda por causa do formato da boca do cachorro, que é braxefálico. Ela, sei lá, às vezes tem que ter um furinho no meio. Ela tem que ter um não sei o quê. E, às vezes, a gente tá dando a ração errada. Isso pode ser um dos fatores do seu cachorro se alimentar muito rápido, tá? Às vezes, o alimento errado faz com que ele gira muito rápido. Ele morde aquilo e aquilo já desce direto. Não passa o tempo necessário que tinha que ficar. Ao invés de ser uma mordida, tinha que ser três, quatro, sabe? Então, tem tudo isso que influencia para a alimentação do cachorro, tá? Isso pode ser uma coisa. A outra coisa pode ser um processo de disputa, tá? Então, o que é o processo de disputa? O cachorro tem que comer rápido. Geralmente, em casa, que tem dois cães. Dois, três, quatro, dez cães. O cachorro tem que comer muito rápido. Porque, senão, o outro do lado vem e come a comida dele. Tá? Então, naturalmente, o cachorro que come mais rápido tem a opção de ir ele roubar a comida da frente do lado do coleguinha, né? Do irmão, vamos dizer assim. Tá? Então, esse pode ser uma outra coisa. Uma forma que a gente faz bastante aqui, que a gente ajuda as pessoas, é usando vários tipos de enriquecimento ambiental, comedoros diferenciados, né? Você pode pôr uma bolinha de tênis aqui, o cachorro vai ter ali só passar algum tempo mais pra comer, e a utilizar o próprio elemento pra treinar, né? Então, você estimula o cachorro a se manter mais calmo, mais tranquilo, e vai dando na sua mão... Da sua mão vai indo pra boca do cachorro. E aí você ali vai controlando o tempo de treino, de alimentação, de... e assim sucessivamente. Muitas dicas que dá pra gente aproveitar e colocar em prática. Eu acho que o legal, né, quando a gente vai falar sobre adestramento, comportamento, é de cachorro, sobre cachorro, né? Então, não é... Bem, a gente usou o pug dela, mas é só pra contextualizar. Mas isso serve pra qualquer cachorro. Sim, sim. Vamos lá. Tem aqui a pergunta da Jana, né? Jana fala assim... Meu TED late muito quando fica sozinho. O que fazer? Legal. Legal não, né? Péssimo. Legal pra gente aqui, mas péssimo pra ela. Primeiro, você traz... Uma das coisas que eu trato bastante, que eu lido bastante, é o seguinte... O latido, ele é um sintoma. Tá? É como se fosse uma dor de cabeça. A dor de cabeça, ela é um sintoma. E o que a gente faz quando a gente tem um sintoma? A gente tenta remediar. Não, a gente tenta remediar, né? Se eu não descobrir qual é a causa do latido, eu vou ficar só dando aspirina pra uma dor de cabeça que é reflexo de uma coluna ou de um problema no fígado. Entende o que eu tô falando? Então, a dor de cabeça é um problema no fígado. A causa do problema dela é do fígado. Ou nosso, ou meu. Entende? E com o cachorro é a mesma coisa. Então, quando ela fala assim... O meu cachorro late excessivamente quando eu saio. É o sintoma. Qual é a causa? E aí, pra gente descobrir a causa, existem várias causas. Hiperapego, ansiedade de separação, né? Que é o Sasa ou Sasa, né? Hoje a gente já pode chamar de angústia da separação, né? E aí, a gente tem um desequilíbrio hormonal que precisa ser tratado junto com o veterinário, tá? A gente tem estímulos reforçadores errados. O que é o estímulo reforçador errado? O cachorro late quando ela sai. Aí, o vizinho vai e dá uma bronca. Olha isso. Aí, o cachorro entende. Bom, beleza. Se eu ficar latindo, ele fica falando comigo. Pro cachorro, não é uma bronca. É um reforço. É uma tensão, tá? Então, a gente tem falta de gasto de energia. Pode fazer com que o cão entre em processos de latido. Então, são várias coisas que a gente precisa alinhar, regularizar. Pra gente acabar com o sintoma. Então, a gente resolve a causa. Descobre a causa. Trata a causa. E acaba com o sintoma. Tá? Então, o que você pode fazer? O que ela pode fazer? Cara, ela pode aumentar o gasto de energia. Tanto físico quanto mental. Isso vai ajudar bastante ela. Ela pode fazer saídas e voltas rápidas. Sem deixar o cachorro atingir o limite, o ponto do latido. Então, ela sai e volta. Outra coisa. Que as pessoas pecam muito. Quando sai, se despedem. Choram. Avisam que vão voltar. Pra os cachorros ficarem bem. Tristes, né? É. Não tem necessidade nenhuma. Você ali já tá criando um problema na cabeça daquele cachorro. Porque aquele cachorro já tá ali. Ai, meu Deus. Será que ela vai voltar? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Será que ela vai voltar? Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. E o cachorro já fica ali naquela, né? E aí, quando a pessoa, quando chega. Aquela festa. Deita no chão. Da cambalhota. Mamãe chegou. Papai chegou. Então, você vai cortando tudo isso. Vai tirando tudo isso. Né? É. Aí, a gente vai falar, né? Putz. O cachorro é igual a uma criança. Beleza. Quando eu chego em casa. Por mais que eu tenha uma criança. Eu não dou cambalhota. Não faço. Ah, papai chegou. Não sei o que. É normal. Saiu. Pô, filho. Tá tudo bem? E aí? É igual eu faço com o Scully. E aí, Scully. Tudo bem? Beleza? E pronto. Acabou. Sabe? Quanto menos a gente causar, obviamente, menos o nosso cão vai causar com a gente. Sim. Uma dica, Rafa, que às vezes eu dou, é que assim, quando a pessoa vai sair, que vai trabalhar, por exemplo, entregar aquele brinquedo que o animal gosta, né? Pra ele poder ali entender que é um momento bom. Que eu tô saindo, mas que ele também vai aproveitar e vai brincar da forma que ele gosta, né? Não sei se tá certo. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado porque o cachorro pode entender isso de uma maneira errada. Ou isso não pode resolver, né? Porque o que acaba acontecendo? Beleza. Eu vou entregar um brinquedo. Tem cachorro que vai brincar. Tem cachorro que não vai brincar. Eu vou entregar um osso congelado. Tem cachorro que ele vai comer e daí ele vai voltar a latir. Então, você só... Na real, você não tá... Que foi exatamente o que eu quis dizer. A gente não vai resolver só com isso. Tipo, ah, entrega ali, deixa um Kong congelado com ele. Só com isso, não é solução. É aspirina pra dor de cabeça, problema no fígado. Você vai ter que fazer um tratamento de fígado. Sabe? Vai ter que fazer uma parada mais afunda. Então, às vezes, entregar o brinquedo, o osso e tal, não sei o que, ele não é o mais indicado pra esse processo. Por isso que o ideal é, vamos entender o contexto. Vamos saber o porquê que isso tá acontecendo. Vamos descobrir todo, todos os caminhos. E aí, a gente vai ser mais certeiro. Ter o enriquecimento ambiental ali, ao sair, é indicado? Pra alguns casos, sim. Pra outros, não. Sim, entendi. Tá? Pronto. Deixa... Ah, uma pergunta que eu achei interessante. Falaram bem assim. Punir é uma forma de adestrar? É... É complexo falar sobre isso. Porque se a gente for pensar, a partir do momento que a gente coloca uma guia no nosso cachorro, independente de qual seja, tá? Um peitoral, um colar, independente de qual seja. A partir do momento que a gente coloca uma guia e a gente não deixa o nosso cachorro ir aonde ele quiser, porque ele está na guia, é punição. Sim. Não é punição? É... Você tá punindo o seu cachorro. Vamos supor. Eu botei a guia no meu cachorro e eu não deixo ele ir ali na árvore. Eu tô punindo o meu cachorro. Tá? Então... A gente tem que saber pesar o que é grave e o que não é grave. Nenhum processo de ensino... Eu vou generalizar, tá? Nenhum processo de ensino a qualquer indivíduo acontece somente ganhando. Porém, o perder não precisa ser agressivo. O perder não precisa ser nem agressivo e nem aversivo. A gente não precisa gerar medo no cão e nenhuma aversão, nenhum pânico, nenhum... É... Eu não gosto que o cachorro não faça algo... Isso é muito louco. Eu não gosto que o cachorro não faça algo por medo. Porque ele aprendeu a fazer outra coisa que é muito melhor. Existe uma diferença muito grande. Eu ensinei o que eu quero que o cachorro faça. E não eu puni o que ele fez de errado. Quando você entende essa balança de ensinar sem ter que punir a cabeça de todas as pessoas e principalmente das pessoas que estão assistindo a gente... A cabeça das pessoas é... Eu preciso corrigir. Quando ela começa a trocar o corrigir por ensinar, ela para de corrigir. Porque o cachorro, ele não quer ser corrigido. Ele quer ser ensinado. Quando você usa o ensino, você reforça muito mais o cachorro e você deixa de dar bronca no cachorro. Você para de dar bronca. Porque você começa a falar muito mais assim para ele... Muito bom, garoto! Yes! Parabéns! Fantástico! Isso aí! E aí você para de dar... Sai daí! Para com isso! E não sei o que! E não sei o que lá! Isso é punição! Você está punindo! Você está dando bronca! É uma punição! Então, é uma balança e é uma forma... É bem tênue, né? Qualquer momento pode escorregar ali. Mas sim, eu falo que nenhum processo de ensino acontece somente ganhando. O seu cachorro tem que saber também perder. Ele tem que entender que em alguns momentos ele vai haver uma perda. Mas não necessariamente essa perda precisa doer, né? Ou ser aversiva, né? A gente usar, sei lá, latinha de barulho, spray de água. Isso é aversão, né? Então, você não precisa usar isso. Se você ensina o cachorro o que ele tem que fazer, você não precisa espirrar água na cara do cachorro. Você não precisa usar uma latinha de barulho. Essa latinha de barulho vai levar o seu cachorro a ter medo de fogos, trovão. Sei lá, você está ensinando que aquilo é ruim, né? Sim. Esse spray de água, quando o seu cachorro vai no pet shop, ou quando você vai dar banho aí na sua casa, é o mesmo que a mangueirinha do pet shop vai dar água nele. Ele não entende que é um spray de água. Ele entende que está saindo água de um negócio que tem uma ponta que sai água e que... E aí o seu cachorro tem medo. Ah, meu cachorro tem medo de tomar banho no pet. Ah, é? Você já usou spray de água? Já. Pronto. Aí o seu problema. E aí vai voltar lá no começo o que a gente falou do filhote. Não faça com o filhote o que você não quer que ele faça quando ele for adulto. Sim. Uma coisa vai sempre encaixar na outra. Ótimo. Menino, nosso tempo está passando, né? Rapidinho. Nossa, já deu 50. Já. Pois é. Ó, então vou fazer minha última pergunta, tá? Beleza, manda ver. Tá. Minha pergunta agora vai ser como criadora mesmo, né? Como criadora de budogue francês. O budogue, ele é extremamente carinhoso, sabe? E atencioso. Mas eu sei também que eles são dominantes, né? Eles são dominantes, eles são ciumentos. Então, isso às vezes dificulta o nosso trabalho ali no canil, né? Dentro da criação. Então, tem alguma dica que você pode estar me dando como criadora, principalmente quando a gente trata ali dos reprodutores, né? Dos machos, que querendo ou não tem também ali a dominância, né? Eles querem, vão competir, eles vão competir pelas fêmeas, né? É, na verdade, né? Geralmente, o que acontece é que o macho inteiro, ele vai ter comportamentos de perpetuar a espécie, né? Então, ele vai disputar com o outro macho inteiro também, né? Então, quando a gente tem fêmeas no cio, o ideal é não termos machos inteiros próximos. Para que não exista esse problema aí de briga, né? De tentativa de tipo, cara, eu sou a bola da vez, né? Então, isso pode sim acontecer, principalmente quando a gente fala ali de um lugar que tem fêmeas. E, geralmente, quando entra no cio a fêmea, né? Uma vai puxando a outra, né? Uma vai entrando, a outra vai entrando, vai entrando junto, né? Tem que sincronizar, né? É. E aí, isso vai demorar um pouquinho. Então, separar os cães ali nesse momento é o mais certo. Não deixar eles juntos, né? Para que você não tenha problemas. Porque um problema de agressão, ele pode ser levado para frente. E vai levando, e vai levando, e vai levando, e vai levando, né? Então, esse é um ponto. Eu acho que, em relação à dominância, ela vai acontecer... É difícil falar sobre dominância. Porque a gente... Ela vai entrar muito no que você falou dos ciúmes também. Que são... Ciúmes é um comportamento humano que a gente descarrega no nosso cão. Nosso cachorro não tem ciúmes, né? O modo como a gente entende aquilo, a gente pode falar que é um ciúmes. Mas se a gente for ver mesmo e estudar, não é ciúmes. É um condicionamento a um comportamento, tá? Não necessariamente um ciúmes. Ah, meu cachorro tem ciúmes de quando chega alguém perto de mim. Não. Na verdade, ele foi condicionado a fazer o que ele faz quando alguém se aproxima de você. Tá? Então, não é bem um ciúmes. Mas as pessoas entendem como ciúmes. Mas se a gente for falar, não é. Então, são várias pequenas coisas que a gente pode fazer. Eu gosto muito, né? De... Quando tem a oportunidade, quando alguém me pede, de fazer uma seleção, né? Tipo, ó. Esse filhote tem características que seriam ideais para pessoas com crianças. Esse filhote tem características que seriam ideais para pessoas adultas. Esse filhote tem características... A gente descobre cada coisa, cara, fazendo os testes, né? Por fazer os testes nos pastores australianos. Meu, a gente já tirou cada... A gente já descobriu cada cachorro tão fantástico no meio da galera ali, sabe? Cachorros com poderes, né? Tipo, em uma linhada de 5, 4, de 10... Cara, você tira 2 que são máquinas. Você fala, nossa, cara, esse cachorro aqui tem que cair na mão de uma pessoa que já tem, que já teve cachorro, que sabe lidar, que entende um pouquinho de adestramento. Às vezes a gente vai ali, as pessoas vão ali escolher e elas não têm, cara, elas não têm noção nenhuma, né? E um cachorro que tem um... Que tem uma caça muito alta, que tem uma exploração muito alta, né? Você solta ele em qualquer ambiente, ele entra, sai cheirando e vasculhando e não tá nem aí pra nada. É um cachorro muito independente. Então você precisa, às vezes, de uma pessoa que seja mais equilibrada. Se você pegar um cachorro que tem ali, sei lá... Putz, um cachorro que tem um pouquinho de receio. Ele entrou no ambiente, ele deu uma olhada, mas ele teve um receio mínimo. Eu já gosto de indicar ele pra uma pessoa que tem um pouquinho mais de experiência, pra fazer trabalhos ali de sensibilização e assim sucessivamente. Então, são vários pontinhos pequenos, né? Eu sou o cara que gosto de falar muito do match perfeito. Então, vamos buscar qual é o melhor cão, qual é o melhor cão pra essa pessoa. Vamos buscar qual é a melhor pessoa pra esse cão. Que era um dos trabalhos também que eu fazia na ONG, né? Que veio a pandemia aí, aí, né? Mas a gente fazia também esse trabalho ali de identificação de perfil. Bate o olho no cachorro, você olha, ó. Isso aqui dá pra isso, dá pra aquilo, dá pra aquilo outro. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Isso aqui vai pra não sei quem, esse aqui vai pra esse. E a gente deixava ali meio que uma cartilha, né? Com o nome dos cães e as indicações. A gente reduziu cerca de 95% da evolução de cachorro fazendo isso. Fazendo o match perfeito ali dos cães. Então, cara, é muita coisa, né? Você aí como tá criando, né? Como tem a criação, é muita coisa. A gente, eu recomendo muito a estimulação sonora enquanto filhote, né? É, tipo, trazer ali barulhos, reforços, estimulação de objetos. Então, a gente faz muito sensibilização ao toque também, que é muito mexer com manejo, colocar o cachorro de cabeça pra cima, de cabeça pra baixo, de lado, de... E esses cachorros têm que sair basicamente prontos pra uma família, né? Então, a hora que chega na família, a família fala... Nossa, já tá pronto. É, quase, né? A gente já fez bastante coisa e já adiantou bastante coisa aqui pra vocês. Eu sou muito fã de quem faz isso, né? De quem, tipo, se dedica mesmo sobre a criação e na hora de entregar o cachorro ali. Não, é muito importante. Muito mesmo. Eu digo que a criação não é só pra quem gosta, né? Ah, eu gosto de um animalzinho aqui, vou criar. Não, tem tudo isso, né? Atrás de uma criação que precisa da dedicação, do conhecimento, do estudo, né? Não é tão simples quanto parece ser, né? Sim, e até a gente vai falar sobre a criação e tal, não sei o quê. Mas tem várias coisas que envolvem a criação, né? Não é só os cães. Você tem que fazer exames oculares, exames de displasia, exame de não sei o quê, exame de não sei o quê lá, pra você não passar nada de ruim ali pra frente, né? E, cara, é bem difícil e complexo falar de criação. Aí vem o pessoal, ah, mas é, não sei o quê. Então, meio que ficam, né? Não gosto de... Porque a minha parada não é nem criação e nem adoção. O meu negócio é ajudar as pessoas que têm um cachorro. Independente se foi um cachorro comprado, se foi um cachorro adotado, se foi um cachorro doado, se foi um cachorro resgatado. Eu quero ajudar as pessoas que têm cachorro, né? E aí eu falo do meu jeito. Dane-se de onde seu cachorro veio, cara. Eu não tô nem aí. Agora que ele tá com você, você tem que ser o melhor pra ele. Você tem que fazer o melhor pra ele. Então, dane-se de onde ele veio, sabe? E não que tipo, ah, foda-se o lugar onde você comprou, coisa do tipo. Não é isso que eu quero dizer. É tipo, cara, o meu negócio é adestramento e comportamento. E eu não vou negar uma pessoa nunca que vier pra mim e falar o meu cachorro é sem raça definida ou o meu cachorro é um cachorro comprado. Pra mim, vocês são iguais. Vocês têm cachorro e pra mim tá tudo igual. Tá? Ótimo. Boa. Boa, Rafa. Eu queria, assim, extremamente... Primeiramente, agradecer, né? Todo mundo que dedicou esse tempo, que tá aqui com a gente. Espero ter ajudado de alguma forma, né? E te agradecer também imensamente por você ter dedicado esse tempo valioso seu. que Deus te abençoe muito, abençoe sua vida, seu trabalho, que você continue ajudando ainda muitos e muitos outros animais, muitas famílias, viu? E acho que a gente conseguiu ajudar, né? Pelo menos uma família aí. Acho que sim, sem dúvida. Eu queria agradecer também. Muito obrigado aí. E eu... Cara, você me mandou uma mensagem, eu acho que... Sei lá, foi novembro, não foi? Alguma coisa assim. Tem bastante tempo. E eu até mandei... Você mandou uma mensagem. Foi legal isso. Você me mandou uma mensagem e eu peguei o seu contato e passei pra Cíntia, que trabalha comigo, que é meu braço direito e meu braço esquerdo. Eu falei, meu, deixa ela aí. Daqui a pouco a gente fala com ela. Não esquece dela, não. E aí, agora, no começo do ano, a gente mandou uma mensagem pra você. Porque foi bem corrida no final do ano mesmo. Mas estamos aqui, fizemos, cumprimos com o que a gente propôs. Espero ter ajudado aí a galera. Espero ter ajudado você também. Saiba que se precisar, pode contar comigo. Pra quem quiser saber um pouquinho mais ali. Entra lá no Instagram, tem muito conteúdo. Pra quem quiser dar um próximo passo também. O Manual do Cão Ideal é o meu programa de aulas ali. A gente tem aula ao vivo, tem um monte de coisa. Me manda direct. Eu respondo todo mundo. Ainda consigo. Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais. Mas enquanto eu ainda consigo, ainda dou conta. Eu tô lá nos stories. A minha mídia social, a qual eu mais tô ali presente. Tá? Muito obrigado aí, de novo, pelo espaço, pelo convite. E quando precisar, tô por aqui. Vamos responder a pergunta que eu fiz lá no começo, né? Se lindamos. Vamos. Né? Então, eu perguntei pra galera o que que era importante pra elas, pras pessoas, né? Fazer o cão feliz. Fazer o cão feliz. Ou o cão trazer a felicidade pra você. E quando eu faço essa pergunta, os meus alunos já sabem a resposta. Mas quem não sabe, às vezes, fala, ah, eu queria que meu cachorro me fizesse feliz. Mas a resposta, na real, é que a gente tem que ter um cão pra gente fazer ele feliz. A gente fazer ele feliz. Quando isso acontece nele, quando ele tá feliz, quando a gente consegue propor a felicidade pra ele, automaticamente transborda a felicidade na gente. Por ele estar feliz, ela transborda na gente. Se a gente foca em, putz, preciso ser feliz pro meu cão? Preciso que meu cão me faça feliz? Às vezes a gente não consegue isso. Porque a gente não entendeu que é uma troca. E a troca, ela começa inicialmente por nós. Então, a gente vai ali se dedicar, vai fazer o melhor possível pro nosso cachorro. E por causa disso, ele vai ser feliz e vai trazer essa felicidade, vai transbordar aqui pra gente. Então, a resposta dessa pergunta sempre vai ser essa. Se você quer um cachorro pra ele te fazer feliz, não tenha um cachorro. Não tenha. Você tá indo pelo caminho errado. Muito bom. Boa. Pois é. Essa... Essa... Eu vou te falar uma coisa. Essa pergunta, ela já entrou em formulário de adoção. De adoção, em formulário de adoção, em formulário de compra de filhote. Tipo, na última pergunta, você quer um cachorro pra que ele te faça feliz? Ou pra ser feliz? Ou pra você fazer ele feliz? E ali, baseado na resposta da pessoa, o pessoal aceita, nega... Vou colocar em prática essa pergunta. E se a pessoa for muito, né? A pessoa que é sincera ali, ela entrega muita coisa. Ela fala muitas verdades, né? Então... Sim. E tem uma parada que é muito louca. Às vezes, se você perguntar o que eu fiz, se eu perguntar, a pessoa não responde. Mas se ela tiver que escrever, ela responde. Porque não é tão pressão, sabe? Porque... Sim. É mais ou menos assim. Não, mas ótimo. Vou pôr em prática. Então, muito obrigada. Depois você me conta os resultados. Pronto. Pode deixar. Terminado. Beleza? Vai nos ajudar bastante. Pronto, Rafa. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Eu agradeço. Tchau, valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.